Olá, congressistas, eu sou Patrícia Flores Monago, professora de Economia da Escola Politécnica da TEC. Hoje eu vou apresentar o artigo intitulado Análise ergonômica do trabalho, um estudo em uma clínica de odontologia desenvolvida pelo trabalho de confusão da especialização em cirurgia de trabalho do aluno Rafael Pavão, orientado por ele. O objetivo, então, é realizar uma ideia, uma análise ergonômica do trabalho em uma clínica odontológica localizada no interior do estado do Rio Grande do Sul e que atuam dois profissionais que estão há mais de 30 anos no mercado, sendo um sexo feminino e outro masculino. O método introduzido, então, foi seguindo o padrão da ET de Guerin, envolvendo as seguintes etapas, a análise da demanda, a análise da tarefa, onde foram feitas as visitas de registros fotográficos, além disso, levantada a frequência de alguns procedimentos, a análise da atividade, num quarto momento, então, um diagnóstico, através da matriz búti para priorização e a análise de causas também dos itens prioritários e, depois, uma lista de recomendações categorizadas. Resultados, então. Primeiro, enotando a demanda, porque essa clínica, por aqui, esses profissionais, então, os profissionais sofrem cotidianamente com problemas gerados na consequência do seu trabalho, se mostraram dispostos a colaborar e visando uma maior qualidade de vida, para que se continue nesse ofício com mais saúde. As tarefas, então, levantamento da análise da tarefa, os procedimentos de cada um dos profissionais. Então, a geração, tarefa, atividade, como recomenda o método de Gervan, né? Então, aqui tem a tarefa prescrita e aqui a atividade. A gente pode observar que três pontos tiveram um nível de gap entre o percebido no real e o prescrito. A gente pode analisar aqui, através do diagrama de áreas dolorosas, que os itens principais, então, o diagrama tem uma escala de 0 a 7, e três pontos foram matados com maior nível de risco, né? Mão, pescoço e o dorso inferior. Não estão os resultados do Gula. Então, a análise de risco físico do Gula tem aí o nível de avaliação em quatro categorias. Foram avaliadas duas posições, a posição 1 e a posição 2. Então, a posição 1, o profissional está atuando na boca do paciente, e na posição 2, o profissional está interagindo com o equipe, né? A gente pode ver que em ambas as posições existe giro de pescoço, né? E também existe aqui flexão de membros superiores, de braço. Tanto para o profissional A, do sexo feminino, quanto para o profissional B, a avaliação da posição 1 deu nível 7, para os níveis de pontuação aqui tabulados. Nível 7, então, segundo o score final, a recomendação é de mudanças imediatas. Já para a interação com o equipo, né? A gente pode ver até uma preferência de altura diferente entre os profissionais, a gente vê o score final 3 para os itens. Então, 3 quer dizer investigar a possibilidade de interer mudanças um pouco mais para longo prazo. Dentro do NASA-TLX, carga mental de trabalho, então, foram desdobrados as dimensões de avaliação do NASA. Tem, sim, uma pontuação final maior do que 74%, que indica um alto risco de carga mental. Dentro do diagnóstico, foi desenvolvida a matriz GUT. A matriz GUT envolve gravidade, urgência e tendência, que foi feita a tabulação, e foi indicado, então, 3 de maior valor dentro da matriz GUT, né? Carga mental, tronco e membros superiores. Então, diagnóstico e recomendação, carga mental, né? Atividades profissionais necessitam de grande atenção, concentração, conhecimento intelectual constante para as tomadas de decisão ao longo dos procedimentos. Membros superiores, então, atividades profissionais são realizadas praticamente em sua totalidade com os membros superiores, mãos e braços, muitas vezes na postura estática, né? Então, envolvendo tensão, envolvendo uma atividade de precisão. Sobre tronco, então, exige que permaneçam em posturas inadequadas, inclinação lateral, giro de tronco, torção, além de realização de movimentos alternados na sua longa jornada de trabalho. As recomendações geradas, então, em relação à carga mental, foi feita para cada uma das recomendações, um nível de endereço e na adoção, entre os dois profissionais, o A e o B, e um custo de adoção. A gente pode ver aqui que os de carga mental têm custo de adoção baixo e um médio-alto nível de endereço, né? Vamos tratar, como falar deles, flexibilidade da jornada de trabalho, criar pausa entre os atendimentos, atividades físicas ao ar livre, atividades de lazer, passar mais tempo com a família, respeitar os limites da sua capacidade física e mental, né? Membros superiores, então, aqui tem dois itens com alto custo de adoção, que dá para destacar, substituir os instrumentos tradicionais economicamente projetados e reduzir ou substituir o nível de equipamentos geradores de vibração, né? Inclusive, esse aqui é difícil reduzir o uso dele. Manutenção periódica dos equipamentos rotativos, desenvolver atividades de lazer, suporte para os braços, para dar um apoio, né? Principalmente de antebraço, realizar alongamentos, pequenas massagens entre os atendimentos, então, nos momentos de pausa, e praticar atividades físicas. Atividades físicas também, né? Envolvem também o melhoria para tronco. Então, concordo aqui com a recomendação de tronco. Conclusões, então, os objetivos foram atingidos, visando avaliar o custo de trabalho dos dois dentistas e a sua colaboração participativa ao longo da análise, né? Tanto ali contribuindo, como sugestões para trabalhos futuros. Recomendo-se a avaliação de mais profissionais da odontologia e com diferentes níveis de experiência. Implementação das recomendações na clínica e constante reavaliação. Os nossos contatos, né? Do Dr. Valor e do meu. O Dr. Valor e do meu.